Por mais que eu deixe, são só palavras Por mais que eu me mate, são só palavras Eu não escrevo pra ninguém, nem pra fazer música E nem com quem enche o tempo dessa página linda E me desespero, vejo tudo sem verdade Só tem eu nesse plano, que ele me mostra o que eu não sei E me faz ver, que não tem palavras Por mais que eu deixe, são só palavras Por mais que eu me mate, são só palavras Eu me entendo escrevendo, vejo tudo sem verdade Só tem eu nesse plano, que ele me mostra o que eu não sei E me faz ver, que não tem palavras Por mais que eu tente, são só palavras Por mais que eu me mate, são só palavras São só palavras E também pra agradecer a minha atração Por esse projeto Tão especial Tão rico Ele me tomou totalmente de assalto Assim, eu já tava fazendo uma outra coisa Eu fui tomada por essas músicas Descompostando incrível Muito obrigada Não nos damos De clima Muito obrigada Essa banda maravilhosa Guilherme Mendes, que tocou todas as ritadas